Esse daqui é a pisadinha que nós tocavamos antigamente, bom do maluco Esse ritmo eu vou deixar disponível na descrição do vídeo Só com o timbre do próprio teclado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até a próxima O ritmo vai ficar disponível na descrição do vídeo Só fazer o download e correr para o abraço